A tela fria nesse celular, só vem seu corpo não vai me esquentar Uma doce de longe é tão ruim, se quer ouvir viatores aqui, aqui Por que você não sai da rir e vem aqui? Pode invasir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora, não afavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria nesse celular, só vem seu corpo não vai me esquentar Uma doce de longe é tão ruim, se quer ouvir viatores aqui, aqui Se você quiser me esquentar E aí E aí O destino é o meu calendário O meu dicionar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a função Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Venindo por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Venindo por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Venindo no time Turno no way to her Like a dinsen Roan and power So hot Me knows I'm free Dream away Must've been love But it's over now Ones in, ones in, ones in, ones Until the time rain out They must've been love But it's over now But it's over now hasn't been love To the entire arena A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um cara qualquer foi tirada de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você De você Tanto trauma de se entregar do que sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer até Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu como am Tá me你的 Eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E assim eu te amar, não vou dizer até We can't see anymore Just came down to the floor In the hand, she was out on the floor Living all love Living all love, fighting on time Without somebody, not anyone to die Just like that old past story broke the ride Living all love Did some just keep up, that's one new thing Locking up and fighting up again Doesn't take much, you can't even know Living all love Living all love, fighting on time Without somebody, not anyone to die Just like that old past story broke the ride Living all love Well sound, you see, boy That's what we think Locking up and fighting up again Doesn't take much, you can't even know Living all love Doesn't take much, you can't even know Living all love Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha me buscar Living demais, não tenho condições de dirigir Por isso decidi, deixa meu carro aqui Só te peço, por favor, não demore muito tempo Quando tudo quer fechar, estabelece bem Vou esperar lá fora, sentado na torçada Quando chega, eu explico o endereço da safada E tá fazendo isso comigo Pode cobrar a bandeira, pois Aí não vim das minhas águas no caminho Rapaz, é difícil de mais gostar Dessa mulher da vida Tanto nós sorri atrás Mas elas fizam A minha terminou Comigo por mensagem E vaga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar da cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Se é fechado A voz estoura aí Só te peço, por favor Não demore muito tempo Quando tudo quer fechar O estabelecimento Ou espera lá fora, sentado na torçada Quando chega, eu explico o endereço da safada E tá fazendo isso comigo Pode cobrar a bandeira, pois Aí não vim das minhas águas no caminho Rapaz, é difícil de mais gostar Dessa mulher da vida Quanto nós morre atrás Mas elas pisa A minha terminou Comigo por mensagem E vaga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar da cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil de mais gostar Dessa mulher da vida Quanto nós morre atrás Quanto nós morre atrás Mas elas pisa A minha terminou Comigo por mensagem E vaga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Vou falar da cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Não dá prazer Deus não sinto em mim Eu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E descer bem do que eu não é Acorda sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída